vocês devem fazer primeiro a caixa do tórax só que a caixa do tórax que é uma oval você vai ter que recortar um pedaço dela para ser o tórax então você faz uma oval inteira a oval inteira, está dando para ver direitinho aqui com esse tom e com a mesma largura nós estamos fazendo inicialmente a anatomia masculina se der tempo falaremos um pouco da anatomia feminina e na próxima live falaremos só de anatomia feminina vocês vão pegar e vão fazer aqui uma caixa só que com que macete? a largura daqui, a metade dessa distância vocês jogam aqui para baixo então é para fazer um quadrado então você pode pegar uma folha de reserva aqui uma folha de rascunho marcar a metade está mais ou menos na metade e essa metade você vai colocar aqui como altura então nós teremos um retângulo que seriam dois quadrados e aqui nós vamos fazer a divisão no centro que corresponderia a coluna e aqui nós vamos fazer uma tenda árabe aqui tenda de circo que seria a caixa do tórax isso aqui, a parte de cima é onde estão as costelas e aqui, em vez de eu desenhar para vocês todo o quadril nós vamos simplificar com uma curva aqui bem, uma coisa importante que já podemos observar aqui nesse momento é que se eu tivesse feito uma caixa mais oval mais achatada, mais comprida o que que aconteceria? eu teria uma diferença na proporção desse para este se eu tivesse feito uma caixa mais quase redonda e pegasse a metade e jogasse para cá eu teria feito uma pessoa mais atarrancada mais baixa então, dependendo de qual tipo de oval que você vai fazer você vai fazer uma pessoa mais esguia uma pessoa mais achatada então, é livre esse conceito daqui de como você vai fazer essa proporção e dentro dessa proporção vai chegar um momento que você vai se acostumar com um tipo de oval que vai garantir o teu próprio estilo esse será o seu estilo, né? bem agora, nós vamos pegar dessa distância daqui para cá, ó e nós iremos dividir ao meio e para nós, essa distância vamos dividir ao meio vamos lá chutar o meio aqui a metade aqui, ó é um pouquinho aqui mais aqui em cima aqui é o meio vamos conferir ok então, essa metade daqui para cá, ó a metade ele vai corresponder a uma cabeça então, daqui até aqui são duas cabeças então, vocês vão dar uma leve subida que é o tamanho do pescoço que vocês queiram para então fazer a cabeça, ó e aí, voltando lá não vou recuperar não vou explicar novamente a cabeça vou fazer um pequeno resumo mas vocês, dentro desse espaço aqui da cabeça vocês vão achar a metade a metade a metade nas três de cima vocês vão fazer um círculo com as três de cima vão cortar um pouco aqui e fazer a caixa opa, aqui é mais para baixo então, a gente corta um pedaço dessa lateral que pode ser um pouquinho mais para rostos mais finos pode ser afinar pode ser afinar para rostos mais largos eu fiz bem estreitinho tá ok? bem, aqui nós então temos a proporção da caixa do tórax do quadril e neste ponto é um ponto importante onde nós teremos a cabeça do fêmur de onde sai o osso que ele vai estar ligado aqui que não tem porque a gente se preocupar neste momento em como vai ser essa ligação por enquanto simplesmente engulam o que é aqui e aí, nós vamos pegar essa distância que são duas cabeças aqui vamos pegar a distância de duas cabeças e iremos marcar daqui até o centro do joelho e olha o que eu estou fazendo aqui nós temos que fazer um ângulo para dentro com os ossos então o joelho aqui vocês tem que fazer o joelho e ele tem que ser bem largo não faça um joelhinho fininho não que a gente está fazendo o que? o osso o osso é largo aqui a cabeça do fêmur então aqui vai estar a rótula que é aquele ossinho no meio do joelho a rótula que vocês podem botar um pouquinho mais para fora eu botei no meio e bota mais para fora porque as pernas elas ficam meio abertas então eu peguei essa distância daqui para cá joguei daqui para cá e vou jogar novamente essa mesma distância que são duas cabeças e aqui nós teremos o centro do pé ou seja o pé ele vai estar mais ou menos entreaberto de lado o que vocês vão fazer em casa vocês vão repetir isso se vocês não estão acompanhando depois vocês parem o vídeo nesse momento é importante vocês entenderem então vou reforçar aqui as distâncias tá aqui está quadril isso aqui corresponde a duas cabeças e aqui eu vou reforçar isso tudo depois quando a gente for detalhar então de uma forma bem simples estamos aqui avaliando uma anatomia humana e já vamos falar sobre ela aqui um pouquinho para baixo você vai com a largura do tórax para fora um pouquinho para baixo você vai colocar o volume que seria o osso para fora aqui o volume do osso do braço e o braço daqui para cá depois o antebraço como é que a gente mede para fazer esse daqui o grande macete aí que está o problema de muitos que erram é pegar somente o tórax essa distância vocês vão levar aqui e como é que a gente grava isso ele está junto desse então o tamanho daqui até aqui é o tamanho daqui até aqui e agora nós vamos voltar a pegar a distância com duas cabeças voltar e colocar daqui para baixo sendo que ela incluirá o tamanho da mão então a mão termina aqui na metade da coxa na metade daqui para cá a mão termina é sempre assim aí a gente vai começar a conversar enquanto vocês estão aqui refletindo nós temos esses quatro modelos aqui você pode dar um zoom na câmera clica na câmera dá um zoom na câmera para dar um zoom nesse pedaço aqui ou então será que eu levantando dá para ver ver se o foco pega então vou fazer assim que é mais prático para vocês terem uma visão este aqui é o homem normal de proporções normais que são sete cabeças e meia heads o homem ideal ele teria oito cabeças ideal seria o que para a gente é o modelo que a gente está fazendo aqui de oito cabeças uma duas três quatro cinco seis sete oito cabeças esse é o homem ideal ideal no aspecto não de ser o melhor ideal no aspecto de que ele é o mais fácil de ser feito existe o homem para quem vai fazer moda o fashion body que seria o tamanho da proporção que é oito cabeças e meia são oito cabeças e meia ele é mais alto que esse olha quanto ele é mais alto do que esse uma cabeça a mais que o modelo anterior aqui e existe o modelo heróico que são nove cabeças onde a cabeça olha como ficou pequenininha a cabeça aqui e ela vai ó são nove cabeças o corpo fica muito maior então a gente já vai abordar isso em outras lives nessa live nós estamos trabalhando o corpo idealista o idealístico que seria o modelo de oito cabeças tá então aqui nós estamos pegando agora e vamos incluir a mão como é que a gente sabe o tamanho da mão meçam vocês o tamanho da mão se vocês colocarem a mão do queixo vai bater na metade da testa a mão de qualquer pessoa ela bate do queixo botem essa parte daqui ó de vocês no queixo vocês vão ver que o dedo maior vai bater na metade da sua testa na metade da testa é este tamanho aqui ó então eu vou pegar esta distância daqui ó a mão que é que corresponde ao círculo exatamente o círculo e eu vou diminuir aqui ó eu vou diminuir e nós então teremos aqui ó o que será a nossa mão de lado repetindo então nós vamos pegar a distância daqui até aqui e eu posso fazer um outro ângulo qualquer ó vou pegar a distância daqui até aqui eu poderia abrir o braço pra cá eu poderia pôr o braço pra cima depois a gente vai fazer isso aí em outros ângulos e depois eu tenho que pegar a distância daqui até aqui que são duas cabeças a distância total ó e desse ponto eu vou descer e como a gente falou vai bater aqui na metade da coxa e depois nós vamos pegar o que? três medidas as três medidas que nós estamos pegando aqui para a mão são correspondem ao que? as três que são a bola da cabeça então nós diminuímos o tamanho da mão e teremos então os dedos aqui essas são as proporções aqui seria o osso do homem ideal o homem ideal seria o homem que a gente teria mais facilidades de fazer aqui seria a coluna aqui seria a ligação da cabeça do fêmur com aqui isso é um modelo simplificadíssimo mas para vocês terem uma noção das distâncias porque sobre ele eu vou desenhar as massas do corpo para a gente entender um pouco melhor como é que configura tá bom até aqui tudo bem está todo mundo entendendo está todo mundo acompanhando posso continuar alguma dúvida fale agora o cálice para sempre eu não falei nada da escápula aqui atrás as pessoas estão mandando boa noite a Beatriz Barbosa falou ótima explicação você mais ou menos fazer isso aí mas não sabia do jeito que o senhor faz exato que bom então se já sabia já é um bom uma boa caminhada e aqui no no instagram entrou a Bianca Life 04 fala Bianca Life 04 tudo bem bem agora nós vamos jogar um pouco de massa sobre este sobre este esqueleto né e para isso vamos para um macetinho maneiro agora novamente olha vamos pegar a cabeça o tamanho da cabeça aqui vamos pegar e vamos descer uma vez quando a gente desce uma vez nós temos aqui o bico dos seios dos peitos do homem e quando a gente desce mais uma vez nós iremos bater no umbigo dele e o umbigo vai justamente bater nesse centro aqui que é a cintura aqui nós teremos a cintura então um pouco abaixo se vocês marcarem a cintura um pouco ela um pouco para cima e o umbigo um pouco para baixo bem como é que vamos fazer o peito aqui se ele fosse magrinho só osso a gente já poderia fazer bem daqui mas se ele for um pouquinho forte pouca coisa vocês podem passar um pouco abaixo do bico e subir então aqui reto e subir inclinado ele vai pegar nesse ponto aqui no braço então esse músculo do peito ele prende na parte central daqui e ele prende tanto no braço quanto ele prende em toda a clavícula ele segura essa região toda feito isso nós vamos agora pegar aqui e fazer o músculo deltóide o que é o músculo do ombro nós então vamos fazer o que vamos fazer quase que contornando um pouquinho ganhando um pouco de massa e virando quase até o centro dessa distância aqui na realidade ele vai até o centro só que quando a pessoa não é muito malhada ele fica o comecinho dele fica mais curto se a pessoa é bem malhada aí ela vai é mais longo vamos dizer assim é mais comprido né então vai até a metade aqui do mesmo lado do lado de cá até mais ou menos a metade tem uma abertura e volta a fechar aqui tem um ponto aqui e um ponto aqui são os chamados pontos de inflexão bem qual é a largura total olha que coisa aqui se eu pegar o tamanho da cabeça e eu marcar daqui pra cá olha que coisa interessante ela vai bater mais ou menos caiu a lapiseira aqui na largura a distância daqui até aqui é o tamanho da cabeça ó então uma cabeça daqui pra cá uma cabeça daqui pra cá é o tamanho da largura dos ombros do personagem aqui vamos agora fazer o pescoço o pescoço se ele é atleta vamos fazer ele o mais largo possível né e ele aqui ó nós temos que fazer o ângulo de inclinação que não vai até o final não ele termina um pouquinho antes tem uma volumetria aqui ó então ele vai um pouquinho aqui ó antes ó então já estamos mais ou menos já definindo a parte de cima do tórax do homem aqui nós precisamos pensar aqui na asa dele aqui essa parte são a parte do esqueleto que seria as costelas nós temos que fazer um pedacinho da asa isso vai lá por trás que é o músculo das costas que abre aqui ó ele sai aqui isso já está da parte de trás ele aparece então isso aqui seria escuro a gente não veria estaria lá dentro e aí nós faríamos o braço o braço aqui nós vamos fazer o que seria o bíceps aqui ó um volume onde o deltóide entra no meio e atrás vocês aumentariam um pouquinho mais o volume aqui atrás que seria a parte de trás do tríceps que é o volume de trás então nós temos um ponto de inflexão aqui uma mudança de curvatura aqui e aqui nós temos um ponto de inflexão aqui e outra aqui ó ou seja ele é assim e ali em cima é mais aqui em cima e no meio aqui nós temos o deltóide então o ponto de inflexão está aqui e esses dois pontos estão aqui para então como o braço está de lado nós vamos pegar e vamos fazer o que aqui nós vamos dar mais massa na parte de cima e vamos aproximar aqui então essa curva daqui ela faz isso já essa daqui a outra é mais longa embora ela ela vá afinar ela ela é mais assim ó então essa aqui tem uma mudança de curvatura e a outra ela muda mais lá no final então repetindo aqui vamos fazer o bíceps aqui ó um ponto aqui e o outro aqui e atrás um ponto de inflexão aqui fazendo a parte do tríceps e está saindo o nosso boneco anatômico ó por aqui tem muita gente que faz também um volume aqui assim ó que ajuda e você faz uma curva aqui como por dentro você entra com ela entra olha a setinha aqui indicando para dentro como aqui foi e a outra curva ela vai mais mais reta mais curva uma curva mais contínua aqui está a asa dele ó depois falaremos aqui dos músculos intercostais das costelas e aqui ó então nós temos essa região vamos dizer assim que é escura porque o braço ele passa aqui por cima ó ó marcar aqui então a parte mais escura um erro comum das pessoas é quererem colocar essa distância daqui até aqui igual aqui muita gente faz isso vai fazer o ombro aqui está o ombro aí ele pega e bota o braço aqui ó saindo aqui de cima querendo fazer a distância daqui para cá igual daqui para cá e não daqui para cá é bem alta daqui para cá é curta ok bem agora nós vamos pegar e mapear mais ou menos a curva lateral eu não vou entrar muito nos detalhes da anatomia porque já vai ser difícil é muita informação que eu estou passando de uma aula só e aqui nós temos esse músculo que contorna que hoje em dia esse músculo é feio pessoas dizem que ele que seria como se fosse a gordurinha a dobrinha o pneuzinho mas não isso é um músculo muito importante que na Grécia era muito valorizado porque quando a pessoa girava o tórax puxando uma corda ele puxava a corda ele precisava desses músculos era um dos músculos mais importantes do corpo para puxar carruagens puxar pedras porque você abria as pernas segurava as duas cordas com as mãos e quando você puxava somente o tórax virando tórax ou seja usando essa parte daqui e parte dos músculos do peito você conseguia fazer uma alavanca muito forte bem vamos partir para a parte de baixo aqui na parte de baixo nós podemos fazer o seguinte nós podemos criar inicialmente ó uma volumetria assim mas saindo daqui nós vamos fazer a gordura ó da perna e então nós vamos aqui ó preste atenção que aqui entra ganha um contorninho aqui ó e aqui embaixo vocês vão poder dar um pouco de volume eu estou fazendo uma pessoa não muito forte depois nós iremos fazer pessoas mais fortes então contornando aqui ó aqui nós vamos ter que dar um volume como é que é o músculo da perna vamos fazer um pouco da musculatura da perna tudo um pouquinho porque é tão tão profundo esse conteúdo que se eu for muito fundo as pessoas não vão acompanhar então vamos pegar a nossa é o nosso joelho com a rótula aqui aqui tá o osso o fêmur que é esse osso aqui e aí nós vamos fazer como nós vamos ter saindo aqui de cima nós vamos ter um um músculo que vai o costureiro que vai cortar pra cá então temos o costureiro que sai lá de cima do quadril que é aqui ó cortando pra cá e aí nós temos aqui em cima um deles que é o músculo um dos três que vão tá aqui o outro que sai lá do quadril e vem até passar por cima da cabeça da rótula e temos o terceiro músculo que esse é mais em cima ele vira mais aqui em cima então repetindo vamos fazer os desenhos dele daqui ó um dois três principais sendo que esse aqui é mais embaixo e esse aqui é mais em cima temos um ângulo aqui e erros das pessoas é fazer a perna assim de um lado igual ao outro não pode errar isso não como é que a gente resumidamente faz aqui a gente dá a indicação desse aqui mais aqui embaixo ó ele vindo mais aqui pegando aqui a parte da rótula da perna com duas curvas e o outro que tá aqui ó ele vem mais aqui em cima ó tem um pequeno músculo aqui e outro mais aqui em cima pronto isso já é suficiente pra gente definir essa musculatura tem gente que pode indicar aqui dependendo da tensão o terceiro o perdão o segundo aqui fazer alguma coisa dando uma ideia aqui mas não é bom fazer muita coisa não bem é lógico que aqui nós temos que fazer o que aqui seria a genitália do homem que eu não vou desenhar e vamos partir aqui para a a lateral aqui ó novamente fazer a mesma coisa aqui sendo que daqui fazer pra cá que a gordurinha vamos contornar aqui dar uma certa distância aqui e pegar a linha que a gente as duas linhas que a gente fez aqui nós vamos dar um pouco mais de volume buscando esse volume entra buscando esse desenho da rótula aqui temos um pequeno voluminho pequeno voluminho e aí vem para o ponto de flexão mais aqui em cima e pergunta essa parte interna é gordura vocês podem aumentar essa parte de acordo com a gordura que vocês querem dar na musculatura do homem daqui a pouco a gente vai para o abdômen vamos lá pergunta pergunta é sempre bom vamos nessa diga lá como é que está tudo bem qual é a definição do abdômen masculino de uma pessoa fisiculturista com 8 gomons ou 100 mil gomons já vi personagens com duas versões na realidade tem muitas versões porque o abdômen ele é muito mais do que simplesmente um modelo tá porque ele depende do cordão umbilical o cordão umbilical se ele for ele é uma massa uma massa viva ele pode se enrolar para o lado de cima do do passando por cima do bebê do do ombro esquerdo pode puxar para o ombro direito ele pode se enrolar por baixo da cintura ele pode se enrolar por debaixo da perna isso depende de como a criança se mexe com o cordão umbilical esse cordão umbilical ele é ele é orgânico ele é móvel então o umbigo ele pode se projetar mais para baixo mais para cima mais para o lado e isso mexe com a questão do abdômen da pessoa mas a gente vai abordar isso eu estou fazendo inicialmente aqui com vocês apenas uma visão externa geral de como é que é o corpo mas a gente vai entrar em especificações tá fica tranquilo a gente está indo se vocês não estiverem acompanhando podem falar cadê a lapiseira que eu tirei aqui vou ter onde a lapiseira gente sumiu a lapiseira agora aqui num mistério danado me ajuda a procurar a lapiseira que eu não estou achando a preta vou começar a usar essa aqui gente não é possível como é que pode ter sumido uma lapiseira assim então ah está aqui acabei de encontrar a bexiguenta tem outra pergunta vamos lá Beatriz Souza para fazer esse tipo de desenho seria mais fácil usar uma lapiseira 07 ou uma machina? sempre que você usar uma 07 é uma lapiseira muito complicada para quem desenha quem desenha eu sempre sugiro a 03 que ela é precisa 07 ela é imprecisa então respondendo a sua pergunta o ideal seria uma caneta uma lapiseira 05 e o perfeito 03 vamos agora pensar em como que a gente faria essa essa proporção da da pantorrilha aqui a pantorrilha nós temos que jogar ela para fora para fora só que ela tem um um detalhe aqui que nós temos que ter um ângulo como assim um ângulo? ela vocês daqui traçam uma linha inclinada pegando a pantorrilha que pode ser reta aqui na parte de dentro e aí vindo para cá e na parte de cima vocês contornam como no braço aqui e depois juntam para pegar a inclinação dos ossinhos que aqui isso aqui é ligeiramente inclinado assim isso aqui é ligeiramente inclinado assim isso aqui é ligeiramente daqui para cá inclinado assim ou seja e esses ossinhos são o contrário é assim vamos passar então o lápis para vocês verem então aqui por fora oh não lapiseira preta que é mais escura vocês veem entrando e buscando a canela esse osso ele se junta com esse desenha essa volumetria da canela por aqui você vai ter a parte da pantorrilha aqui por fora vocês continuam tem até um ossinho algumas pessoas aqui protuberante aqui e aí contorna e vem pegar aqui onde tem o ossinho do pé mais para baixo o ossinho do pé mais para cima e aqui um terceiro músculo aqui tem um músculo também mas o importante é que esse ponto é igual a esse e que novamente qual o erro das pessoas ao fazer uma perna tem um volume aqui ele faz a batata da perna assim faz o cara assim pé assim um lado igual o outro aí faz a perna um lado igual o outro aí fica aquela perna sem movimento não a gente tem que inclinar esse volume levantar esse para ter inclinação tem que variar essa inclinação essa para dar movimento o joelho tem que ter uma pequena inclinação aqui ele tem que ter um volume para cá o outro mais alto para cá ou seja vocês tem que ir variando se não fica uma coisa muito artificial tá bom então voltando aqui o bíceps ele vai pegar por aqui esse músculo vai mais por cima esse aqui mais por dentro aqui nós teremos a mão e em cima desse modelo nós podemos fazer várias brincadeiras vamos pegar um pouco aqui nos olhos lembrando aqui na metade aqui na cabeça nós teremos os olhos com a sobrancelha já que é masculino mais perto tem pergunta a distância dos dois olhos um olho como a gente já falou quem não viu voltem as lives anteriores sempre bom ver as anotações de lives anteriores vamos lá com a pergunta Gil a lapiseira 2.0 teria qual aplicabilidade no desenho costumo usá-la e sinto que realmente não há precisão é a 2.0 ela não é uma lapiseira boa para você fazer desenhos pequenos são para fazer esboços rápidos quando se faz com uma ponta comprida como essa por exemplo você pega e faz um um esboço como eu fiz aqui você deita ele faz alguma coisa assim com uma ponta grande que você mais ou menos esboça o desenho para então sim você partir para uma coisa mais precisa uma lapiseira que vai te dar e definir mais os detalhes daquela região então serviria para você jogar esse esse briefing essa ideia você sentir mais ou menos como é que vai ser a volumetria como é que seria a estudo da sombra da luz então as lapiseiras mais grossas para desenho elas na fase inicial eu não aconselho porque elas são imprecisas e acabam mais atrapalhando quem está começando do que ajudando esses por exemplo esses lápis puro grafite que as pessoas falam essa mina pura tipo essa da coinor isso aqui é tudo grafite com plasticozinho para desenho em si eu não acho muito bom nem para fazer o fundo se você for fazer isso aqui o fundo ele ele briga com o tom do lápis ele não tem a mesma não é o mesmo material parece que ele tem uma coisa diferente ele é mais mais misturado com alguma coisa meio que gordurosa então ele briga com o teu tom do lápis então se você fizer a sombra com o lápis e depois for fazer o fundo com esse lápis dá uma confusão então para que serve isso eu adoro esse lápis muito quando eu vou fazer marcenaria que eu pego e risco na madeira fica bem visível onde eu vou serrar com serrote fazer desenhos rápidos vou marcar aqui uma alguma coisa para o meu carpinteiro fazer eu falo faz aqui risca aqui depois aqui você puxa uma coisa essa aqui é a parte do fundo então aqui você vai fazer uma lateral aqui você vai fazer uma gavetinha então para esse tipo de aplicação é é é muito legal esse tipo de material agora para fazer um desenho assim em si a precisão dessa ponta ela é muito ruim por exemplo se eu chegasse para vocês aqui e falassem olha vou riscar em cima dessa linha eu estou em cima da linha uns vão falar está em cima não é aqui que eu estou em cima da minha acho que agora está em cima da linha olha lá olha como eu estou ó eu estou eu tenho que estar aqui riscando aqui para riscar na linha então é impreciso eu miro aqui e estou acertando quase meio centímetro abaixo então é muito difícil de desenhar ter precisão com uma ferramenta dessa então para fazer uma coisa geral tudo bem mas para outras coisas não é legal não aqui é a mesma vamos lá é de Ribeiro diga lá é de professor o senhor utiliza grafite colorido e caso o senhor use qual indicaria não eu uso lápis colorido para dar aula só para isso que é o vermelho que é para mostrar as estruturas ou o azul o azul a gente usa quando a gente vai fazer a parte de um desenho para tipo da Marvel que você quer fazer a estrutura dele mais ou menos o raft o briefing dele em azul porque tem scanners que você não escaneia o azul então ele só pega depois o lápis então você pode fazer um monte de riscos em azul que quando você escanear você elimina a cor azul e você só vai escanear o que está por exemplo aqui ele eliminaria todo vermelho e escanearia só o que está em lápis então vale muito a pena o lápis azul por isso para isso para quem for fazer história em quadrinhos isso é muito útil então aqui o ângulo o ângulo da 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 pantorrilha interna então aqui nós temos essa parte que vai desenhar a canela aqui vai sair o músculo por aqui por dentro nós temos o outro volume esse aqui por fora dá um pouquinho de volume aqui também e vai lá e novamente o ângulo que aqui nós temos que ter este ossinho aqui em cima o outro ossinho embaixo e aqui nós teríamos então o desenho então do pé da planta do pé da massa dos dedos e aqui do calcanhar planta não calcanhar bem então isso aqui seria mais ou menos aqui nós teremos que traçar os músculos intercostais que seriam uma coisa que a gente vai falar depois aqui nós teríamos a região muscular abdominal superior que está na parte de cima do tórax e aqui nós teríamos a infra e a parte de baixo do abdômen então nós teríamos aqui poderíamos dividir em oito aqui em cima quatro pedaços aqui perdão e aqui o que corresponderia aos oito de baixo na realidade é como se fosse um único volume e aqui nós teríamos então um dois como se fosse uma família aqui uma família aqui uma família aqui uma família aqui e um grupo grande aqui sendo que elas não podem ser horizontais a primeira é meio horizontal a segunda ela já vai mais inclinada assim a terceira ainda mais inclinada e a quarta ainda mais vocês tem que ir variando isso aqui tá bom aqui nós teríamos aqui nessa região aqui uma depressão uma depressão para as pessoas que não são muito fortes que é ausência de músculo aqui e aqui nós teríamos aqui o o o y de cabeça para baixo ligando faltou só definir aqui um pouco mais o nosso só as laterais da boca a parte de baixo e aí podemos fazer sim o queixo um pouquinho só para a gente ter uma ideia do nosso personagem a orelha é da base do nariz a base da sobrancelha da base daqui até a base da sobrancelha e aí sim aqui na realidade daqui para cima você tem que fazer o volume dos cabelos da testa aí é uma coisa uma curva outra curva uma curva outra curva como a gente fez nos homens e aí mais ou menos delineado o esquema isso aqui é um esquema e a gente não está desenhando propriamente com movimento a gente está brincando na estrutura para a gente conseguir fazer mais ou menos vocês entenderem essa proporção esse ângulo excessivo que tem aqui pode ser suavizado com um pouco de gordura pode ser ele pode ter um pouquinho mais de gordura local aqui pode ter um ângulo mais cavado mais forte esse músculo daqui pode ser mais forte o braço depois a gente pode fazer maior e aí o o o o o o Legenda Adriana Zanotto